Rato sem mãe, nossa, aquele microfone estourado, meu Deus Você tava falando dentro do meu pinto, mano Eu vou postar 10 mil em mim Eu vou postar 10 mil em mim nessa porra Eu vou postar, eu quero perder dinheiro, vou postar 10 mil no Igor também, foda-se Eu também vou postar 10 mil no Igor Vou postar 10 mil no Igor Vocês não tão me escutando Ai tá escutando, a gente ignora, porque vocês ficam falando Estou arrombado Na moral Ai o rato grita muito O rato grita muito, então o microfone dele abaixa Ai a gente não escuta, ele fica bravo Fica, ah vocês não tão me ouvindo Fala normal, fala igual gente, mano Essa idiota, velho Ah, ô Igor, ô Igor Ah não, Igor, você tá de sacanagem, velho Ih, alguém explodiu ali Opa Não dá não, velho Ih, olá o Lipão, olá o Lipão Ih, pior que já fiz mesmo, viado Já fiz essa corrida aqui já Já fiz, nossa, corrida muito bem, Igor Tá pegando corrida de quando você tinha 15 anos, velho 45 anos atrás, mano Ah, essa você também já fiz, gente Ela parece, parece que você já fez Ah, é, olha o Igor, velho Ah, não, 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 não Ah, não, 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 não Os caras são muito lixo, velho Na verdade a gente já fiz todas Sai 3k, sai de dentro de mim, filha da puta Ih, olá, olha o Lipão, acabou de admitir que ele já fez todas Olha que lixo Eu não tenho a menor dúvida, ele Acabou de admitir, já fiz todas Já fiz todas Ele só admitiu porque eu admiti que eu fiz essa Senão ele nem admitiu que ele já tinha feito essa já Esse arrombado Ah, mano, ah não, velho Ah, meu Deus, agora foi erro de idiota, mesmo Foi erro de ver Pô, eu fiquei duas horas pra passar essa corrida que eu vim sem modo fantasma com 30 negros, mesmo Não tenho boas lembranças, não Ai, caralho Vai na beirinha, vai na beirinha, vai na beirinha Ai, eita Caramba, Cavaco, meu Deus Só tá Cavaco Boa mesmo, é boa mesmo Olha, é muito boa Tá até de pirudorinha Ah, não, Igor Ah, Igor, não, tá de sacanagem Ah, não, ah, não, não dá não Ah, o Cavaco é cuzão, o Cavaco é cuzão Ele tem um menu lá que é rodar os caras O Cavaco, ele roda a galera automaticamente É muito cuzão, velho Ah, Cavaco, vai tomar no seu cu, mano Filha da puta, fica sempre pela direita, seu arrombado Mano, fica sempre pela direita, vocês têm problema Não, eu não gosto Eu não consigo entrar nessa merda Eu falo e eu faço Cadê o Ratão? Cadê o Ratão? O Ratão tá falando comigo, mas ele é mutado Vai, mano Pode martinar, pode martinar, pode martinar, você não Eu pá, eu pá Que que houve, Rabi? Ah, olha isso Ah, ele foi, na moral, mano Ah, o criador tem que terminar Ele tem que terminar a corrida com o carro original, então não tem desculpa não É, o criador, ele só pode publicar a corrida se ele conseguir fazer com o carro normal Isso é verdade É, é verdade Ai, caralho O estéreo já veio mirado na galera, é muito bundão, né, mano Aí, velha da puta Ah, está com pau no ouvido Mano, é só ficar na direitinha Ai, vou dar no meio Aí, sabia, velho Olha essa porra Que porra Que porra foi essa, que popularidade Ai, eu estou aí na direita, vagabundo está rindo Olha que filho da puta, cara Aí, ó Ah Ratão, ratão, ratão Vai, filha da puta Que aí, velho Que merda Se fuder, o cara é carregaçada Opa Eu também topei Caralho Ah, meu O ratão está tudo cheio de negocinho Ratão Ratão está na corrida? Ih, caralho Ele está aqui, ó Fudido aqui, ó Eu não sei se o microfone do ratão bugou de verdade Ou se ele está zoando, mano Não é possível Caralho, limpão Filha da puta, mané Caralho, limpão Ih, aí, senhorinha Qual foi? Nem com o volante, seu merda Seu lixo Nem com o volante, seu bicho Faz isso não, estéreo Ah, está chegando no meu pau Está chegando no meu pau Está chegando para sentar no meu colo, seu bosta Chega, vai Está chegando Ah, olha isso Como eu sou idiota Ih, eu acho que esteiro caiu Ah, olha que cuzão ele ia perder Ele deu um miguezão, velho Caralho O estéreo, mano Que sujo O que eu fiz, mano? Tu está me confundindo com o lipão Não, estéreo é lixo Estreo é lixo Não está confiando nele, não Ah, eu estou chateadíssimo Era para eu ter ganhado essa coisa Mas foi burro Não era Não era Não era Burro Olha a moreninha Solta cavalo Ih, agora o pagodão Lá veio o lipão Cheio de paixão NC, NC, NC NC Lipão, testou todas as corridinhas Depois fala Joguei pra caralho Lá veio o lipão Eu testei mesmo Eu testei mesmo Eu testei mesmo Mas a gente sabe, lipão Não precisa falar A gente sabe que fez tudo Tem a cara de pau, pô Eu sou mesmo É treze Pou Quando eu fazia O trio tryze que fala Que não testa Testa vagabundo Gravo Testa, testa, testa Testa, testa Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Testa o meu peru Chegava para a profissão e falava assim Eu colei mesmo Oh, lolosco Aí eu falava Você reprovou mesmo A ela é Só repetir mesmo Nunca peguei ser no colégio Eu nunca peguei ser no colégio nunca Espera, então você assumia que colava Ah phantasma, sério? Você são nesse nível Que porra de colégio bolso é esse? Eu sou o único filho da puta que consegue se fuder em Corrida Fantasma, velho. O cara bateu no poste, o poste voou no meu carro e eu perdi o controle dele. É muita brincadeira. Cara, que dom, velho, que dom. Ah, mano, eu gosto de me fudar, velho. RUDO! Caralho! Qual que é o vácuo soltando no nitro aqui? Olha que mod mesmo, no lixo. Vai ser os dois, vai ser os dois bundão. Lippon, você testou essa já, Lippon? Não, nunca vi, meu Deus do céu. O que é isso, gente? Ai, ai. Olha que falso, olha que falso. Ah, caralho. Você vê, não sabe nem atuar, mano. Não sabe nem atuar, velho. Caralho, que mapa foda, velho. Caraca, que mapa foda. Você sabe o que é ironia, não, cuzão? Nossa, pessoal, o que é isso? Nossa, pessoal, olha que rampa estranha. Acho que eu vou virar para a direita antes de ver a curva. Os tiras estão chegando. É. Os tiras é foda. É perda de meias, é perda de meias. Caralho, louca a corrida, hein? Não sei quem escolheu aí, mas tá de parabéns. Tá pica, tá pica a corrida. Tem uma pica show. Difícil, difícil pra cacete, mas boa. Olha, entrando no Lipão. Hum, nice. Malandgão. 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 Oi, Igor. A gente conheceu o Lipão pessoalmente e ele só tem língua presa nos vídeos, velho. Você acredita? É sério? Não é sério, Drizzy? Eu falei com o Lipão lá em São Paulo. Eu falei com ele lá também. Mas você prestou atenção nisso? Prestei, pô. Vida real não tem língua presa não. Prestei. Ele mete essa dessa da língua presa aí só pra meter o chave. Não, é só pra ganhar inscrito. Só pra ganhar inscrito. É só pra ganhar de lag. Vê aí agora se tá show. Nossa, Rata, agora tá lindo. Tá um pouco alto porque eu aumentei. É a porceta desse T-Speak aqui. E tem a porra da opção de voice reduction. Automatic voice gain control. Eu desabilitei essa merda e agora tá show. É, aí sim, Ratão. Ou seja, eu estou... Muitos tempos primórdios de guerra. Tá muito alto agora, Ratão, porque a gente aumentou. Agora a gente aumentou teu volume. Tomamos? Ratão, menos vídeo que eu coloquei. É, Ratão. Menos vídeos. Só fala pouco nesse vídeo agora, por favor. Só pra terminar essa corrida. Cara, vou até excluir a gravação que eu gravei pra gravar um negócio bonito. Tá bom, Ratão. Ratão, 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 fica quietinho só esse vídeo. Só essa corridinha aqui, Ratão. É que eu não tenho como baixar teu volume agora. Você vai fuder o áudio da gravação, por favor. Deixa comigo. Boa, Ratão. Deixa comigo, eu vou ficar quietinho só. Assim o pessoal que tá vendo o vídeo até arrepiou. Parece que tá falando no cangote. Limpom Cid Moreira. Ah, eu bati no mesmo lugar de uma... Que idiota. Ih, Limpom, vai rir de mim, otário. Eu falei que eu bati o Limpom... Ih, eu rodou o Limpom Cid Moreira. Ah, no mesmo lugar? Sim. Oh, na moral, na moral, na moral, eu vou terminar essa corrida no Perfect, tio. Não errei uma curva. Vai se fuder, nunca ir. E faz seis meses que eu... Vou terminar no Perfect. Faz seis meses que eu não jogo GTA, seus bichos, curitibano. Vai comer uma vina, seu bosta. Ainda tem quantas corridas no... Filhas da puta, ratão. Filhas da puta. Ratão, aqui por mim já pode falar, ratão. Já arrumei seu volume, ratão. Não, não, não fala, não fala, não fala, não fala. Vai tomar no seu cookie, agora eu vou deixar teu volume menos 35. Medigordo, é o melhor abril da história. Ah, seus putos, ganhei, tio. Não, que importa é ficar em vice. Voltei. Todo mundo sabe que vice é a nova vitória aí do bagulho. Ali, ó. Nove segundos na frente do Drizzy, melhor volta, vai tudo tomar no cu. Vai tudo tomar no cu. Show! Eita. Quem que é o ZNC? Quem que é o ZNC da vez? Eita, o Lipo vai tomar a N.C. Tem quantas corridas aí ainda? Ó o Stereo passando vergonha de novo. Puta que pariu, não é assim. Dá pra gravar? Preciso de duas aqui pra minha gravação. Ah não, Lipo, faz isso aí não, Leo. Cadê? O Stereo, Kavak e três caras. Mais uma brilhinha só, Lipo. Mais uma brilhinha só. No N.C. aí, ó. GG. Vai, 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 vai. Vamos fazer um especial, ó. Vai ser um especial de uma hora em close. Ih, ó. Ninguém tomou N.C., really? Really? Só o Stereo. O Lipo, o Lipo, ele já postou todas as coisas. Ele vai ter que fazer um especial com todas de uma vez, né? Porque ele já jogou todas. É, daqui a pouco é. É, o canal do Lipo vai ser Lipo, Rebuff e GTA. Jogando todas. Mas fala assim, Lipo, de alguma que a gente jogou, teve alguma que você não jogou ainda? Olha que lixo. Ele nem respondeu, ele nem respondeu. Ai, que lixo. Vamos já testar todas. Fiquei em primeiro. Toma, senta o dedo do like. 20 mil likes, porra. Que merece. Tamo escutando aí agora? Tamo, Ratão. Tá lindo. Tchau. Tá bom.